Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque o nosso vídeo vai envolver isso aqui, ó a lindo e maravilhoso alecrim e eu quero dizer para você agora que tá tentando plantar em casa nunca mais a partir de hoje, plante alecrim na tua casa da forma errada eu quero te ensinar hoje duas técnicas para você nunca mais errar no plantio do alecrim mas para você que tá chegando agora, não esmagou nesse like, já esmaga, é lógico, vamos por mim! Eu quero que a partir de hoje com esse vídeo você nunca mais erre ao plantar alecrim na tua casa eu quero te passar duas formas para você conseguir plantar esse alecrim e ter sucesso nessa muda que tu tenta e nunca consegue que é o seguinte, primeira coisa, presta atenção, vai fazer essa técnica que eu vou te mostrar pensando positivo alegre, feliz, com o ânimo, tá bom? Porque o alecrim é um ser vivo, é uma energia se você pega com carga negativa, muda não pega, muda vai morrer e aí já era, trabalho perdido, tá bom? Carga positiva, o que a gente vai fazer? A gente vai no nosso pé de alecrim e a gente vai começar a quebrar alguns galinhos lembrando que o galho que a gente vai precisar são galhos que já são, tá virando tronco não pode ser esses galhos que estão verdinho aqui ainda, que tá semi lenhoso, tá bem molinho, então não pode, tá? então tem que ser os galhos que são tronco, e faz isso que eu vou te mostrar agora conseguir os galhos, o que eu vou fazer agora? da metade do galho para baixo, você depena, deixa só as folhinhas de cima, tá bom? para a primeira técnica, o que a gente vai fazer? pega um recipiente, a gente vai separar isso aqui, pedras, pedrinhas, pedregulho, tá bom? esse seixo, onde muita gente chama também bota uma camada de seixo, desse jeitinho aqui, o que a gente faz agora? enche com um pouco de água, não precisa ser muito, tá bom? conseguiu colocar até a metade, o que a gente faz? a gente pega os galhinhos que a gente conseguiu e só faz deixar lá dentro, desse jeitinho aqui eu só vou deixar dois, porque aqueles outros dois ali eu vou fazer outra técnica com você deixa desse jeitinho aqui, sempre troca água, de dois em dois dias para não dar mosquito da dengue, tá bom? mais ou menos de sete até trinta e cinco dias olha o resultado lindo, maravilhoso que você vai ter, é esse aqui, ó do mesmo jeitinho com a pedrinha lá embaixo olha isso aqui, que coisa linda, maravilhosa, gostosa, poderosa, é o que? são os galhos do alecrim começando a enraizar da melhor forma que existe sem gastar dinheiro para comprar de novo olha isso aqui, olha só o tanto de raiz que tem aí é só pegar e colocar para o vaso para começar o enraizamento perfeito a outra técnica que eu quero mostrar para você agora é o seguinte para você conseguir um têxito no teu enraizamento pega um vasinho, a gente vai pegar uma terra boa para plantir uma terra preta, terra vegetal, terra da floricultura lembrando que essa terra não pode ter nenhum pingo de adubo, tá bom? coloca até a metade e a outra metade a gente vai colocar de areia essa areia de construção, tá bom? a areia que a gente mexe o cimento, coloca perfeitamente mexe tudo isso daqui para envolver bem essa terra ficando desse jeitinho aqui o que a gente faz agora? pega os galinhos do alecrim que a gente conseguiu e só faz enfincar perfeitamente pega um pouco de água e molha muito bem lembrando que esse solo precisa estar sempre úmido não esquece de molhar porque se secar o solo e você esquecer de molhar aí não vai ter estaca enraizada de que cuidados que a gente tem que ter? pega esse recipiente e deixa ele um pouquinho pegando o solzinho fraco da manhã só o sal fraco da manhã, tá bom? não dá sol forte, porque senão desidrata e galho não enraiza de 7 até 35 dias você vai ter esse resultado lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso olha isso aqui vamos puxar para a gente ter a prova dos noves aqui coisa mais linda, maravilhosa, gostosa e poderosa é isso aqui olha isso aqui, gente olha que espetáculo lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso é um galho de alecrim enraizado da melhor forma que existe principalmente para você que tenta várias vezes, quer ganhar um dinheirinho extra fazendo estaca por galho mas não dá certo, o alecrim morre pega essas duas técnicas para você conseguir fazer o enraizamento da melhor forma que existe em gastar dinheiro nunca mais a partir de hoje planta alecrim da forma errada então já corre para fazer tua mudinha de alecrim corre que uma dessas duas técnicas que você fazer vai dar perfeitamente êxito aí para você nas tuas plantas e nas tuas órteis esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas para a gente levar essa informação e se inscreva no nosso canal para todos os dias a gente aprender dicas e técnicas incríveis que vão ajudar muito as tuas plantas e as tuas órteis até a próxima e um grande abraço